Música A dica de hoje da fábrica dos óculos está super quente Nós vamos falar da promoção Varilux em dobro Ou seja, na compra de um Varilux com o Crisal ou Transition Você ganha outro Varilux completamente gratuito Olha aqui ó, Varilux em dobro aqui na fábrica dos óculos E também eu quero mostrar pra vocês algumas novidades em óculos solares Que a fábrica dos óculos recebeu Além de armações maravilhosas das melhores marcas São estes aqui ó gente Esse aqui que é o modelo que hoje a gente vê no mundo da moda Muito, todo mundo usando com as lentes claras E ele é super estiloso Então pra quem consegue carregar todo esse estilo Ele é maravilhoso E eu separei mais dois modelos também Que eu me apaixonei E dois que eu estou levando que eu quero mostrar pra vocês Esse aqui foi o que eu achei lindo Nessa cor nude Então ele tem a lente redonda E tem essa armação Um pouco maior do que a lente Fica muito interessante Que é muito tendência Esse é uma cor que entra com tudo que é tipo de roupa Esse aqui também é o outro que eu adorei Ele é um óculos já redondo, não é? Mas um pouco maior E claro que eu estou levando dois do mesmo modelo Porque eu amei Só que na versão preto Então esse aqui é o que eu estou levando E que eu achei lindo de morrer Porque eu acho que óculos preto nunca é demais E este aqui Que é igual aquele marrom Que eu experimentei Lembrando pra vocês Que a fábrica dos óculos Atende homens, mulheres, crianças Não é? Vocês lembram da Bela na semana passada? Toda faceirinha com seus óculos E com suas mochilinhas Então na compra do óculos de grau Pra crianças A gente ganha mochilinha pro colégio Não é? Pra começar as aulas E a fábrica dos óculos Trabalha com as melhores marcas Tem o melhor preço E ainda por cima possui laboratório próprio Conta com mais de 30 anos de experiência Do professor N Que é quem supervisiona aqui a fábrica dos óculos E é claro Aqui a gente sempre compra o melhor pelo menor preço A fábrica dos óculos fica na Berlim De encontro com a Nova Iorque É uma quadra da Benjamin Constant